Música Acabamos de sair de uma apresentação sobre empréstimo a participante aqui no 10º ENAP. Um dos pontos de maior interesse da plateia foi a questão da portabilidade no caso do participante que perde o vínculo com o patrocinador e decide então portar suas reservas para um outro plano, mas ele tem empréstimos ainda, um contrato de empréstimos ainda em execução com a entidade. Então como é que fica a situação da reserva dele? A entidade pode utilizar as reservas para fazer a liquidação do empréstimo e com o restante, o que sobejar da liquidação, fazer a portabilidade ou isso não seria possível? Então existe um certo consenso no sentido da possibilidade, ou seja, antes de se fazer a portabilidade se faz a liquidação do empréstimo, mas existe ainda muita discussão no que diz respeito à natureza jurídica da saída desse recurso do plano, gerando a disponibilidade, ainda que não financeira, mas uma disponibilidade jurídica para o participante, ou seja, se vai ser liquidada uma dívida daquele participante, ele está tendo uma disponibilidade jurídica daqueles recursos e nesse sentido haveria a incidência de imposto de renda, já que uma das hipóteses de incidência desse tributo é a disponibilidade jurídica, ainda que não financeira. E existe muita polêmica em torno disso, até porque seria a incidência de tributação, da tributação seja a progressiva, seja a regressiva, sobre o resgate, sobre o valor desse valor, caso se entenda isso como um resgate parcial. Então existe ainda muita discussão a ser feita sobre esse aspecto, no sentido de se debater sobre a natureza jurídica dessa liquidação, da saída desse recurso do plano para as mãos do participante, ainda que como disponibilidade apenas jurídica. Bom, essa questão é uma questão que demanda atenção dos advogados, porque é uma questão eminentemente jurídica, ou seja, de se classificar qual a natureza jurídica dessa saída de recursos, porque se ela for considerada um resgate parcial, em primeiro lugar, nós estamos combinando dois institutos ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo momento, está havendo uma portabilidade parcial e um resgate parcial, combinando esses dois institutos. E a segunda questão que se coloca é a questão tributária. Se isso é um resgate parcial, vai incidir tributação, de acordo com a tabela progressiva ou regressiva, conforme a opção do participante, mas vai incidir tributação. Se não for resgate parcial, seria o quê? A que título, então, há a saída de recursos do plano? E isso precisa ser discutido, porque ainda não há uma solução, um consenso em torno dessa natureza jurídica de resgate parcial. Uma questão bastante análoga a essa é, por exemplo, aquela em que o participante decide se inscrever num plano CD, e a partir da inscrição no plano CD, muitos regulamentos, se não 90% ou mais desses regulamentos dos planos CD, permitem que, no caso de morte do participante, aquelas reservas sejam encaminhadas. Caso não haja nenhum beneficiário, nenhuma pessoa, nenhum dependente que se qualifique como beneficiário do plano, que o recurso que está na conta individual, o saldo da reserva individual desse participante vá para os seus herdeiros civis. Então, muitas vezes o participante não tem nenhum beneficiário, nenhuma pessoa da família ou dependente qualificável como beneficiário, mas tem herdeiros civis. Nessa hipótese, é também preciso discutir a natureza jurídica da saída desses recursos do plano para o herdeiro civil. Isso entra na herança ou não entra na herança? Então, é um debate que se faz também, porque se entra na herança, vai incidir, e aí, novamente, a questão tributária se colocando, vai incidir o ITC-MD. Se não entra na herança, se é uma outra forma, uma outra natureza jurídica, uma outra forma de se sair esse recurso do plano para as mãos do herdeiro, haveria, então, imposto de renda. E, geralmente, o imposto de renda, mesmo da tabela regressiva, com 10%, é mais caro que o ITC-MD, que é um tributo estadual e que tem alíquotas menores do que 10%. Legenda por Sônia Ruberti